Nesta noite, Salmo de Número 103 Às vezes o vento sobra, né? É difícil permanecer com os pés firmados Salmo de Número 103 da Palavra de Deus Sempre falo a respeito do que esse Salmo Você me encontrou? Está escrito assim Diz-me a alma ao Senhor E tudo o que é em mim Bendiga o Teu Santo Nome Agora mais uma vez Bendize, ó minha alma O bendiga, ó minha alma ao Senhor E tudo o que é em mim Bendiga o Teu Santo Nome Gostaria dessa palavra Que está se guardada e registrada no Teu Coração Então eu vou ler e gostaria que você repetisse Para que isso ficasse gravado atualmente no Teu Coração Tá bom? Fala assim comigo Bendize, ó minha alma ao Senhor Em tudo, em tudo que há em mim Bendiga o Teu Santo Nome Eu gostaria de dizer o nome do Senhor nessa noite Fecha os Teus olhos no Teu lugar Você pode fechar os Teus olhos Mas você primeiro é entregar o Teu coração A Tua vida diante do Senhor Em ação de graças a Ele nessa noite Eu gostaria que você também abriça a Tua boca Os Teus olhos se fecham sim Mas a Tua boca abre na presença do Senhor E Ele diz Abre a Tua boca e eu te enxerguei É somente que a Tua boca aberta É somente você abrir a Tua boca A Tua boca diante do Senhor Ele é aquele que responde Ele é aquele que sustenta Ele é aquele que envia o suprimento Para cada um de nós Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus bendito, Deus Santo Deus que é poderoso Deus que é vivo Deus que sustenta as nossas vidas Deus que nós não podemos tocar Mas o Senhor pode tocar em nós Nós não podemos te carregar Mas o Senhor pode nos carregar O Senhor é aquele que sustenta Deus as nossas vidas Na Tua presença Sabemos Deus que tantos têm caído do nosso lado Tantos têm caído da nossa direita Mas assim como diz a Tua palavra Que nós não seremos atingidos Porque o Senhor é a nossa esperança E o Senhor é a nossa confiança Nós nunca poderíamos Deus confiar na força do nosso braço Mas o Senhor é a nossa força O Senhor é aquele que vai diante de nós O Senhor é aquele que muda Deus nosso caminho O Senhor é aquele que alega o nosso coração Até mesmo Deus entre Senhor Tantos problemas Deus da vida O Senhor é aquele que abre a nossa visão E faz-nos enxergar de uma maneira diferente Muito obrigado Deus Nós queremos Deus te agradecer Eu te agradeço Deus por cada vida Que são os teus lares Para estar aqui Deus nessa noite Deus com o coração aberto para ti Não vieram Deus por causa de um irmão Por causa de outro irmão Por causa do pastor de maneira nenhuma Mas vivendo porque era aqui Deus por Tua causa Porque te amo Porque te adoro Deus Porque vieram Deus reverenciar o Teu Santo poderoso Vamos te agradecer Por quantas coisas o Senhor tem feito nas suas vidas Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Pai Que a Tua palavra Deus possa encontrar Deus Um lugar Pai Onde ela possa repousar e fazer Deus a Tua palavra Muito obrigado Deus Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Louvado seja No nome do Senhor Amém Amém Glória a Deus Pode se assentar Se assente em nome de Jesus Quando nós falamos em ser grato Em bem dizer ao Senhor Bem dizer não significa falar bem E quando que nós falamos bem de alguém Quando nós falamos bem de alguma coisa Até de um produto até mesmo Quando você toma aquilo para si Você sabe que aquilo fez bem Esses dias eu estava no curso na empresa O pessoal estava comentando A respeito de algum produto Que nós compramos Que destacou Ou por aquilo que é bom Qualidade boa E também algo que deixou a desejar E mais nós ouvimos reclamação Do que elogios E é até interessante Que eu estava comentando Que minha esposa aqui em casa Porque existe um site Ele se chama Reclama Aqui Você compra um negócio Não funciona muito bem Você entra lá no site Você coloca a marca Você reclama aqui Eu falei Mas não existe um site Que diz Olha, elogio aqui Ou seja Você percebe que Mais fica gravado Na mente Nos corações E muitas pessoas Aquilo que é ruim Não aquilo que é bom Sabe? É como por exemplo A nossa vida não deve ser inteira Eu não tenho segredo Eu sou livro aberto Eu tenho 45 anos Até agora Mais de uns dias aí Mas tantas coisas boas Aconteceram na minha vida Mas muitas coisas boas Que aconteceram Por exemplo Na minha vida E na nossa vida Às vezes elas acabam Ficando assim Meio de lado E nós fazemos questão De lembrar de coisas Que não são muito boas Por exemplo Hoje De madrugada Você pode dizer assim Como o salmista Dentei e dormi Acordei Porque o Senhor Me sustentou O Senhor te sustentou O Senhor te acordou De aquela manhã Não foi teu despertador Nem o Senhor Que bateu na tua janela Mas às vezes Algo por exemplo Acontece No nosso dia A gente fala assim Poxa Estragou meu dia Mas são as coisas Que envelheceram teu dia E as coisas Que deixaram teu dia A morte Fala assim Para os discípulos Que andaram com Jesus Não era diferente Comentei sobre isso Já tantas vezes Jesus disse Que ele iria se entregar Sim Mas iria ressuscitar também Eles ficavam ali Mas com a notícia Da crucificação Da morte Mas Jesus disse Eu vou ressuscitar Não vou ficar na sepultura De maneira nenhuma Sabe querido E quando eu olho Para o salmo De número 103 Irmãos É um salmo De ação de graça Que nome Maravilhoso Da parte de Davi Eu estou falando De alguém Que como nós comentamos ontem Alguém que viveu a vida Ele teve uma vida Problemática Depois de um problema Que ele teve lá Com o Rios Com o Metsam Ele teve uma vida Problemática A espada Ela partiu da casa dele Por algo Dito por Deus A espada Não vai apertar Da tua casa Pelo que você fez Matou o fiel O servo fiel E você Duterou também Então ele teve problemas A partir disso Foi percebido Pelo próprio filho E a casa dele Virou um problemão todo Mas Depois de tudo isso Querido Ainda assim Ele diz Olha Bendiga a minha alma O Senhor E tudo que a mim Bendiga ao teu Santo Mãe Sabe querido E quando ele diz Bendiga a minha alma É uma coisa interessante Porque ele não está falando Para a carne dele Ele está falando Para a alma Porque muitas vezes A nossa carne Nosso corpo Sente Muitas vezes O ardor da caminhada E a gente fala assim Ai Senhor Tá difícil Tá caminhando Na presença do Senhor Tá difícil O corpo físico Muitas vezes Sente Sabe Mas ele está falando Algo que vai muito Além disso Que ele está dizendo A respeitar a alma E na minha bendiga Não Ao Senhor Porque por mais Querido Que seja um caminho Estreito Nós vivemos Em evangélica Nós vivemos Em uma vida cristã Por mais que seja Um caminho estreito Exista a palavra de Deus É claro Para nos corrigir Para nos trazer Para esse caminho Maravilhoso Que se chama Jesus Cristo Mas que a carne Vem a sentir Querido Eu tenho certeza Amado Que quando você Chega aqui na igreja Você levanta Suas mãos Para o céu Você começa A adorar a Deus A tua alma Quando você Começa Querido Falar com esse Deus maravilhoso Eu tenho certeza Querido Que o renovo O que ele vem Dentro de você Que uma brisa Maravilhosa do céu Ele vem sobre a tua vida Te regar E refrescar a tua alma Pela aflição Que muitas vezes Ela tem vivido E ele diz Olha Diga união Ao Senhor Não maldiga não Por aquilo que Tem acontecido Assim como disse Jó Puxa tantas coisas Para a sua mulher E disse Olha mulher Mas tantas coisas Posso nos acontecer O Senhor Permitiu Ele porventura Não poderia Permitir algumas coisas Que não fossem Amor assim Aos nossos olhos Mulher E ele continuava Bem dizendo Eu sou uma história Bendiga o que Amor Senhor Em tudo Tudo que é em mim Bendiga o teu Santo nome Ou seja Se nós somos Como nós somos De repente Você não é contente Da maneira que você é Talvez você é muito Batinho Talvez você é alto demais Talvez você é Me magre demais Talvez você é Me elogia demais Talvez você é Doido Porém Parece que ninguém Não está contente Com aquilo que ele Você pode ter certeza Que não Mas eu estou contente Com aquilo que ele Ah é Porque quando a gente Fica olhando o espelho E tentando se mudar Talvez você nunca Falou isso para ninguém Mas você talvez Pensou assim Se eu fosse de tal jeito Ou se eu fosse Parecido com o tal Eu acho que seria melhor Eu creio que você Seria melhor Do jeito que você é Eu creio que você seria melhor E você é melhor Do jeito que Deus Te fez Do jeito que Deus Te criou você Porque você não foi planejado Por homem Mas você é um projeto De Deus Deus projetou você No céu E mandou o projeto Para a terra E assim E fez a imagem De Deus A semelhança dele Amém Então nós temos Motivo de sobra Querido Para bem dizer O nome do Senhor E tudo que ele Quando ele fala A respeito disso Amado Ele diz Não apenas uma vez Mas ele continua Dizendo para a alma dele Porque irmãos Há momentos Na nossa vida Há momentos Que na vida Há momentos Na nossa vida Irmãos Que a gente consegue Louvar o Senhor E vai tudo bem Mas há momentos Que a gente Se colada Algumas vezes Têm uma encruzilhada Um confronto Que muitas vezes Se perguntam Ou muitas pessoas Se perguntam Puxa mas Será que compensa Você pode falar assim Mas não existe gente Assim existe irmãos Por que que você acha Que tem tantas cadeiras vazias Em nosso meio Por que que você Olha para aquele lugar E você se lembra De alguns irmãos Que não estão entre nós Por que você imagina Se esse é o tempo de Deus O tempo que nós Entregamos para Ele As previstas O dia do Senhor Nós colocamos nossas vidas Diante do Senhor Por que que você imagina O fato de nós Se reunirmos Como diz Salmo 133 Põe agradável Que os irmãos Vem em comunhão E união O fato de nós Se reunirmos aqui Significa que nós Já estamos encarando A nossa gratidão O Senhor Para aquilo que Ele tem feito Sabe Que esteja você Bem Maravilhoso Talvez não tão bem Quanto você gostaria A questão querido Que não muda Isso não muda Deus que Ele é Ele é Senhor Ele é todo poderoso Ele não deixa de estar No controle Porque as coisas São boas Para nós ou não Ele não deixa de estar No controle Mas você sabe O que faz a diferença Mesmo que as coisas Não estejam querido Como nós gostaríamos Que estivessem O que muda querido É que ainda assim Nós vamos louvar O Senhor E que ainda assim Nós vamos glorificar O nome desse Deus E quando Ele der fôlego Para nós querido Nós vamos mandar glória Para o alto Nós vamos mandar louvor Para o alto Nós vamos bem dizer O nome do Senhor Nós vamos testemunhar As grandezas de Deus Aquilo que Ele tem feito Na nossa vida Não sei onde Deus te tirou Mas eu conheço muito bem A minha vida Eu conheço muito bem A tua trajetória Eu sei que talvez Tu não fosse uma diferença De mim não Porque todo mundo Sei Jesus irmãos A gente sabe que não é flor Que se chegue Então irmãos Quando Ele continua dizendo Olha bendiga a minha alma Ao Senhor E não desqueça De nenhum dos seus benefícios É justamente isso Irmãos Nunca troque Irmãos A bênção Para o abençoador Nunca troque Querido A matéria Para o Criador Nunca troque E nunca substitua Irmãos O momento De você estar com Deus Por qualquer outro momento Na tua vida Porque é disso Que nós precisamos Nossa vida Com Deus Eu tenho umas coisas Para fazer Eu tenho Minha correria Eu tenho Irmãos Deixa eu falar Uma coisa Para você A Bíblia diz Que nem só de pão Viverá o homem Mas toda a palavra Que sai da boca De Deus Das coisas aqui Do mundo Querido Eu tenho certeza Que você pode Abrir mão De alguma delas Mas na presença De Deus Do momento Com Deus Eu tenho certeza Que não Assim como Jesus Jesus disse Para a marca Mata Mata Você está fatigada Com tantas outras coisas Mas Maria escolheu A melhor parte Qual é a melhor parte? Se assentar aos pés Do Senhor Querido Se alimentar Da sua palavra Para louvar Glorificar O Senhor Encher a nossa alma Daquilo que Deus Tem para a nossa vida Essa é a boa parte Mata Isso é o investimento Que nós fazemos No mundo espiritual O investimento Que nós fazemos Na nossa própria alma Nós Querido Testificamos isso Aqui na terra Nós glorificamos O nome do Senhor Para isso que nós Nascemos Ele continua Dizendo assim Querido É Ele Que perdoa Todas as suas Iniquidades E salha Todas as suas Enfermidades Sabe irmãos A Bíblia nos diz Um livro de salas Que nós podemos Ajudar Todo O ouro Toda a prata Todos os valores Do mundo inteiro Não é capaz De pagar um pecado nosso Não é capaz De apagar De maneira Nenhum Pecado nosso Infelizmente Nós pecamos Todos os dias Nós entristecemos A Deus Todos os dias Voluntariamente Ou às vezes Por acidente Mas todos os dias Nós entristecemos A Deus Aquilo que nós temos De maneira nenhuma Que vai Poder ser usado Para pagar Esses pecados De maneira nenhuma Mas somente De uma maneira Nós podemos Ser perdoados Através do sangue De Jesus Que foi jorrada Na cruz do Calvário E é por isso Que nós precisamos Irmãos Dessa comunhão Com Deus Dessa aliança Com Ele Para que A partir do momento Que nós fazemos A aliança com Ele Nós passamos a ter Acesso ao Senhor E o sangue de Jesus Nos purifica O sangue de Jesus Nos perdoa De todos os pecados E quando nós buscamos Querido O Senhor Jesus Quando nós buscamos A presença de Deus Quando nós buscamos Querido A palavra de Deus Para cada um de nós Irmãos O Senhor Ele começa a fazer Uma obra aqui dentro Assim como o Senhor Começa a fazer uma obra Aí dentro Do teu coração E hoje nós estamos Assim Em volta de tantas pessoas Que não conhecem a Deus E eu estava com o Marcos E quando a gente estava Em determinado lugar Com as crianças Assim Mas no meio De todas as pessoas Que não conhecem a Deus Assim Sabe quando você fica Assim meio contrariado Você se sente assim Sabe com um peixinho Fora da água Você fala assim Jesus E nós vemos Quando o Senhor Parece que está tudo bem Sabe irmãos Em uma humanidade Desenfanhada Que está prestes A cair Em um abismo Muito grande E muitas vezes A gente olha E parece que está tudo normal Normal e bom Da nossa vida Diante do Senhor Mas a porta Larga Muitas pessoas Estão entrando Todos os dias Por ela E por isso A nossa palavra Sem tristeza E muitos irmãos Muitas vezes Acabam Entrando Para essa porta Porque a estreita É muito difícil De passar E acabam Muitas vezes Entrando por ela E isso entristece Muitas vezes Nós Em momentos de oração Em momentos que nós Conversamos muito A respeito desse assunto Isso entristece Então o que você Vem para a igreja Vem para o teu corpo Com a tua mente Com o teu coração Voltado para o Senhor Com a tua mente As vezes Vocês viram Um amigo Com os irmãos Com o teu irmão Com o teu irmão Para ver a igreja Ele falou assim Mas cara que acabou o mundo Eu falei Não deixe de troca Não precisei Ah mas eu vou lá Para a igreja Para o meu irmão Pensa Depois que te convide Mas não fale assim Você nem chegou Porque sabe Claro que vai terminar o mundo Mas nem começou O coração querido Longe Sabe Ou seja Amar O Senhor pede Para que quando nós Venhamos a encontrar Ele Nós venhamos a buscar Em todo o nosso coração Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento De todas as nossas coisas Mas busquem o Senhor Aquele cidadão É um inimigo nosso Que por enquanto Ele está aí Mas depois Ele vai ser retirado também Nós vamos entrar Em a eternidade de Deus Nós vamos entrar Em a eternidade do tempo Porque não vai haver relógio Os irmãos vão ficar contente agora E nós vamos entrar em um tempo Nós colocamos em um lugar De patrão Amém Amém Glória a Deus Mas de patrão O cara vai exigir Qualidade Que quer Porque quer E o negócio Sai Torna o lugar E quer A rosca está esquecida Mas ele quer Sabe Nós Vamos chegar nesse tempo Nós estamos ali Vamos simplesmente Um tempo Passar cheio Para nós sabermos Exatamente aquilo Que nós queremos Moisés Eu estava lendo No livro de Êxodo Moisés Em um momento Ele teve Discussões Assim com o povo Ele Por várias vezes Ele disse Olha Se vocês querem Deus Então vocês fiquem Do lado de cá Mas Vocês estão divididos Em dois pensamentos E o povo disse Aleluia Nós queremos O Senhor Ficar do lado De Moisés Daqui a pouco A dificuldade brinda Ô Moisés E o Moisés Chamado Ele disse Não Eu não vou falar Por que aqui Não tem essas coisas Estou falando aqui Virado assim Não Por tudo aqui Na casa Cantando 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 Eu sou grato Por tudo Que tenho Sabe Mas A hora que a situação Começa a apertar Sabe querido A hora que parece Que vai faltar Alguma coisa E Ô Deus O que está acontecendo Senhor Irmãos Deus Ele nunca vai deixar Estar no controle De todas as coisas Ele sempre esteve Ele é o Senhor Ele é o Todo-Poderoso Ele é aquele que enxerga Todas as coisas Ele continua dizendo assim Quem redime A tua vida Da perdição E te coroa De a dignidade E de misericórdia A Bíblia nos diz Que no livro De Lamentações Capítulo de número 3 Que as misericórdia Do Senhor Elas se renovam A cada manhã Sobre as nossas vidas O livro de Marquias No capítulo 3 Diz que por causa Da misericórdia Do Senhor Nós somos consumidos Porque Ele não muda Ele não ama a palavra Dele É só por isso Que nós não somos consumidos Não existe Que a ser alma Existe bonzinho Não existe Irmãos Esquece Isso é por causa Da misericórdia Do Senhor Nós somos consumidos É porque Ele é bom Ele ama a sua palavra E Ele quer nos ver bem Ele quer nos ver salvos Sarados Ele quer nos ver Morificando E agradecendo Por causa Dessa misericórdia Se renovam A cada manhã Mas como que é isso Hoje O Senhor Teve misericórdia E o Senhor Nos acordou Quantos não acordaram Hoje Quantos deitaram No dormir Ou não acordaram Mas não é um privilégio É um privilégio Do cristão Claro Ele vai para o Senhor Mas eu diria que é privilégio Também fazer a obra De Deus aqui na terra E louvar o nome dele E bem dizer E glorificar ele Na terra Porque quando nós Fecharmos Nossos olhos Irmãos Você não vai dar Fruto de nada Você não vai dar Fruto de nada Quando você fechar Os seus olhos Fruto você vai dar Aqui nessa terra Quando você trabalhar Você vai produzir Aqui Quando você fechar Os seus olhos Você vai só Receria Daquilo que você fez Você não vai passar De um tribunal Grande trono branco Apocalipse 20 ou 11 Não Esse é o próprio Espírito de pessoas Que não tiveram Não se entregaram Para Jesus Aqui vai acontecer Conosco Na verdade Aquilo que está escrito Em Romanos capítulo 8 No versículo 1 Agora já tem uma Condenação a mais Que os que estão Em Cristo Jesus Que não é no segundo A carne Mas segundo o Espírito Nós vamos passar Pelo tribunal de Cristo Que vai dar Cada vez Segundo as suas obras Você fez isso Vamos ver se essa obra É para a glória do outro Ou se é para a glória de Deus O Senhor vai ser louvado Pelo fogo Aí é para a minha glória Toma aqui o teu lugar E dá o certo E não via Então é isso É para você Não estou a fingir Você não tem nada não Eu gostaria que você Fizesse Mas você vai ser salvo Mas não vai ter galho Para você Não vai ter recompensa Se você não fizer Para o Senhor Isso é justo Isso é certo Então quanto mais você trabalha Quanto mais você faz Para o Senhor Mais Ele tem para a sua vida Ele continua dizendo Aqui querido No versículo de número 5 E aquele que enche A tua boca De bens E de sorte Que a tua mocidade Ela se renova Como a águia Esse salvo Se nós fôssemos fazer Um estudo sobre esse salvo Era algo maravilhoso Na parte de Deus Eu vou ser meio em breve hoje Mas é algo maravilhoso Na parte de Deus Quando o nosso corpo Que ele vem Começa a se sentir cansado Quando a nossa mente Parece que ela já está Estou falando agora mais Quando o PC Já está ficando formatado Você vai ser também Vê se quando Dá um subranco Dá um subranco Dá um subranco Você fala assim Eu quero uns dias Parece que tem uns negócios Estranhos Dá um subranco Você começa a não lembrar Mas você vai ver Algumas coisas Você está assim Também Só em casa Esquece Quando acontece Isso aqui em casa A gente conhece criança Para trabalhar Fala Filho Pelo amor de Deus Me ajuda Vai procurar uma coisa Para mim Estou procurando isso aqui Ajuda o pai Isso é Procurando as coisas Sabe que Quando as coisas Começam a funcionar mais Quando a energia Já não colabora mais Quando nós gostaríamos De ter vigor Para fazer tantas outras coisas E não temos mais Quando antigamente Nós fazíamos Uma caminhada Hoje parece que Já não conseguimos mais Sabe que Quando nós subíamos Em alguns lugares E hoje parece que A energia já não arrisca Mais tanta saúde A saúde não colabora mais Assim No bolso Subi alto Tem um dia Subiu no mal Aqui no Andangue Dentro da cara Aqui você também Mas ele subiu no Andangue Não sabia Que esses problemas Subiu no Andangue Chegou em cima Tem umas balancadas Como diz o meu outro Oi Pai Tá ficando Aí você não se colocou Até aí Aí você não se colocou Né Marcos Os meus irmãos Amigos Então eu falo Um balancada assim Pra ele Rapaz Esse negócio é sério E Sabe Ou seja Não colabora mais Sabe Quando os cabelos Começam a branquear Cabelo que comece a branquear André Posso falar assim também Vai lá no Grecinho Passa um Grecinho Codre Eu falo uma coisa pra você Você pode passar A crescita no cabelo Mas eu quero ver a barba O que você vai fazer com ela A barba Eu me esconder Eu tenho um trauma Quando eu começo a crescer Aqui eu já falo Vou arrancar Esse negócio Aqui porque o senhor falou Eu sou velho Eu estou na presença dele Esse ano Eu estou na presença do senhor Ele gosta de barba Eu não sei por lá O seu papai não Então Sabe Algumas coisas já começam A não colaborar mais conosco Sabe Que Você olha pra algum lugar Você fala Não vai mesmo Parece que é 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 ele Não, não é ele Mas porque você está enxergando Muito bem Na mão do ônibus Vamos ver Essa aqui E te volto Que olha Essa palavra de volta Sabe De vista Parece que não colaborar mais Sabe As coisas não cooperam mais conosco Mas nós somos Uma ferramenta Imagina uma máquina Ela vai trabalhando E os componentes Aqui também Eles vão se desgastar Então o garotão Que nós temos É pastor E o garotão Esse é É mais politista E Sabe Quando Sabe Querido Nós As Pesas Suas coisas não colaboram mais Irmãos Sabe As coisas vão se desgastando Com o tempo Nós ainda não usamos nenhum O senhor é aquele Que pode mudar as coisas Na nossa vida A Bíblia diz Irmãos O senhor é aquele Que pode usar Uma velhice boa Uma velhice saudável Sabe Se nós buscarmos Realmente a presença Desse Deus Com intensidade O senhor pode usar A velhice saudável Não é porque Dá uma certa Idade Charles Que você Sabe Não vai dar carregado Não De maneira nenhuma O senhor pode Renovar as suas forças Literalmente O senhor pode Renovar O senhor pode Sabe Botando Tão em versão Ganho em vocês Você vai sair pulando Botando uma maneira Mandar Montar a coreografia Aqui dos partidos 70 Sabe Os irmãs Participarem Sabe Nossa Então O senhor é aquele Que renova Querido As nossas forças O senhor é aquele Que nos dá o vigor O senhor é aquele Querido Que nos ajuda O senhor é aquele Que está sempre conosco Ele continua dizendo O senhor é aquele Que faz justiça E faz juízo A todos os oprimidos Ou seja Em o mundo Em que nós vivemos Irmãos Em o mundo Em que nós vivemos Eu acredito Que no Brasil Um que Principalmente Os políticos Ficam assim Meio jovem Aquele juiz Da lá De amor O pessoal Fica assim De óleo Possivelmente Vamos ser quem está Por trás dele Sustentando aquilo Você vê a ponta-feira Agora o problema Você tem que ser Mas muitos Não mostram dele Com certeza Mas justiça Irmãos No mundo Irmãos Nós nunca vamos Ser contado As vezes as pessoas Perguntam Irmãos Nem assim Mas por que as coisas São assim Irmãos Porque nós vivemos No mundo Simplesmente por isso Simplesmente por isso E o mundo Em que Jesus falou A respeito disso Em que Satanás Recebeu o mundo Foi entregue A ele Lá no jardim do Éter Foi entregue É claro Jesus nos deu autoridade Mas ainda Ele está no controle Dele Muitas coisas As pessoas Estão no controle Dele Às vezes Estão no controle De Satanás Naturalmente Ele manipula Muitas coisas É por isso Que você passa Portanto Sustentando Você vê Pessoas Morando Embaixo da ponte E outros Morando em palácios E por isso Que nós lutamos Irmãos Para ir Para uma realidade Que nós estamos buscando E essa verdade Vem de Deus Em que Jesus Ele vai estar Reinando conosco Aqui durante mil anos Irmãos Com o reinado de Jesus Você não vai ter Pessoas Várias De ponte Não Você não vai ter Pessoas Desabregadas Você não vai ter Não Você não vai ter Pessoas Morando em lugar de risco Enchente por aí Sabe irmãos Ele Devastando Você não vai ter Essas coisas Não é irmãos Quando Jesus Ele estiver Reinando Irmãos Aqui na terra Ele vai mostrar Como é que Governa com justiça Ele vai mostrar Como é que Governa Querido O mundo De uma maneira Legal De uma maneira Legal Que nosso Senhor Estava Votando Jesus Porque um dia Chamava Jesus Para estar reinando Ah Senhor Vem governar Sobre nós Negativo Nesse Ele disse sim Diante de Pilatos Fez ser conhecido Que era ele Mas Nesse Meu 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 Não é aqui Mas Em Deus Se o reino Dele não é aqui Por enquanto Ele está Estabelecendo O reinado Dentro de cada Pessoa Que entrega a vida Para ele E que resolve Viver para ele Glória a Deus Nós não precisamos Morrer Para começar A participar Do reino de Deus Ah entrega o reino de Deus De vovô A partir dessa vida Não Você pode deixar O reino de Deus Viver até você Quando ele disse Olha Chegar no reino de Deus É como Que ele dissesse Olha Tudo que Deus tem Paz Gozo Alegria O Espírito Vai ser plantado Dentro de você O reino de Deus Ele é Acessível A qualquer pessoa Que buscar A qualquer pessoa Que desejar Ele continua dizendo Foram notórios Os caminhos A Moisés E os seus feitos Aos filhos de Israel Irmãos Deixa eu encerrar Com isso aqui Irmãos A Bíblia nos fala A respeito de um povo Irmãos Que andou durante 40 anos Ficou escravo O coração Mas por nosso intercessor Que eles tinham A Moisés Nunca faltou nada Para eles Mas agora Vai ser tempo Aqui para a gente Vai comprar Os tênis legais Lá na loja Irmãos Os tênis legais É aquele que dura E dura E dura Os sapatos Das crianças Cresciam no pé E conforme elas cresciam Os sapatos cresciam no pé Mas sabe o que? Sabe algo mais interessante? É um milagre Claro O sapato Vem crescer no pé Mas sabe o milagre Maravilhoso Que eu vejo nisso? Eles andaram Durante 40 anos E você nunca viu Alguém com o sapato Furando Será que a viagem Ah, o sapato Fuiou Dá um dedão Parecendo aqui já Né? E eles nunca Sabiam que ver Esse tipo de reclamação Que estava faltando Um roupa para eles Ela precisava Uma roupa nova Não, irmãos Ela crescia Sabe? E ela Já imaginou Uma roupa Durante 40 anos, irmãos Já imaginou Durante todo esse tempo E ela cresceu No corpo Para ela permanecer Irmãos Já imaginou Um negócio desse? Durante Esse tempo todo, irmãos Nunca ninguém Morreu no deserto Por causa do sol Quente ali Sabe? Sobre a sua cabeça O Senhor nunca permitiu Que alguém morresse Por causa do sol Ele nunca permitiu Querido Porque no deserto É muito frio Ele nunca permitiu Que as pessoas Morressem de frio De maneira nenhuma Porque eles estavam Mostrando que era Com todas elas Olha o sol Com você Eu vou sustentar vocês No cabelo Ele nunca deixou As pessoas Desorientadas Em um deserto Que você olha Parece que é tudo areia Nunca deixou As pessoas Desorientadas Porque de noite Que era criado É pela coluna de fogo E de que era criado Pela luz Ele nunca deixou De ser orientada Apesar de tudo Ele nunca deixou De ser orientada Algumas coisas Que o povo queria Querido Queria porque queria Porque eles deram O desejo do coração deles O Senhor mandou Ele mandou Botornizes Para todos lá Todos comeram Até estarem mais Do que se atrasse Quando eles falaram Deus Nós queremos Cair Senhor Nesta vez Nós queremos Cair Deus Como Cair Muitos comeram Tanto Mas Teste Cair Cair Tanto Como Cair Sabe Mas Deus Nunca deixou De abençoar Aquele povo Deus Nunca deixou A diferença É que Alguns entraram De 18 anos Para baixo A via Certo Josué e Calé Entraram Até para Muitos Alguns não Foram Abençoados Mas Eles não entraram Porque Eles estavam Na condição de ingratos É por isso Que eu digo Para você Seja o que for Seja o que for E muitos problemas Esperando de acompanhá-los Bastante problema Se quiser Te dar um pouco Mas Nós somos Sempre gratos Pelo Senhor Para aquilo Que Ele tem feito Na nossa vida Somos sempre gratos Poderíamos Estar morando Em um palacete Em um condomínio E tantos lugares Mas nós preferimos Estar perto Do Senhor E preferimos Estar perto Do Senhor Senhor Deus Não está em todo lugar Eu sei disso Mas existe Um lugar Que é diferente Você pode Orar lá Na tua casa Você pode Orar lá Mas quando você Chega aqui Na segunda-feira A gente põe aqui Um louvorzinho Lá Para dar uma Aquecida No coração Ah Mas é muito bom Adorar o Senhor É muito bom Orificar A Ele Mostrar Que nós realmente Precisamos De Ele Mostrar Que Ele realmente É o nosso Senhor E não há nada De mais Irmãos Não há nada De mais De orgulho Do que Que nós Devemos Ter Não há nada De mais Nós falarmos Daquilo que há Necessidade Dentro do nosso coração Senhor Eu preciso de Ti Senhor Eu preciso da Tua graça Eu preciso do Teu amor Eu preciso Senhor Em um mundo É que não se ama Senhor Tanto desprezo Tanto preconceito Senhor Eu preciso se amar Por Ti Deixa eu falar Uma coisa para você Mas as pessoas Compreguiçadas Por aí Sabe Porque Ouvem sim Eu te amo Eu te amo Sabe Mas Elas não sentiam O amor de Deus Nas suas vidas E as pessoas Ah Está faltando alguma coisa Dentro de mim Está faltando Está faltando Muitas vezes A pessoa Sente o amor de Deus E você só sente O amor de Deus Que quando você Se entrega a Ele Quando você realmente Se lança aos pés Dele Você esquece A tua vida Quem você é Porque nós não temos Identidade Vivemos em uma vida Que não é nossa Nós precisamos viver A vida de Jesus Porque Ele morreu A nossa morte Para que nós Fudéssemos viver A sua vida Mas quando você Esquece quem você é Esquece o teu nome Porque aliás Até para você Vai ser dado um novo nome Mas esquece quem você é E passa que vivemos A vida de Deus Para você Senhor Eu quero viver a vida Que o Senhor tem preparado Para mim Eu quero buscar Na tua casa Senhor Todos os dias Os teus atos Eu quero estar Na tua presença Eu quero me alegrar Que eu sinto de ti Eu quero celebrar O teu nome Deus todos os dias Pai Independente Deus De todas as coisas O que é resto Vai esperar Que Deus O Senhor Eu quero dar o melhor Eu quero dar As minhas premissas Eu quero dar O meu tempo Para ti Deus Recebe Deus Eu te peço Recebe Pai Tenho certeza Você vai sentir O amor de Deus Fui dentro do teu coração Nós não estamos Orando Nem falando Nem crendo Em Deus Muda Em Deus Surve O nosso Deus Muito pelo contrário Ele enxerga Ele ouve Ele fala Ele carrega Cada um de nós Quando nós Muitas vezes Temos dificuldade De caminhar É daquele Que nos carrega Tem gente Muitas vezes Perguntando Puxa Como é que o mosquiche Chega até aqui Como é que eu vim parar Fiz que não veio parar Irmãos Porque quando nós Temos dificuldade De caminhar Nós sentimos A mão de Deus Sustentando A mão de Deus Conduzindo as nossas vidas Grato-se-nos Ao Senhor Pela tua família Hoje nós sempre Falamos a respeito De família Mas grato-se-nos Pela tua família Que talvez não seja Que você pediu Para Deus Deus Eu queria uma família Diferente Deus Eu queria uma família Mais nobre Eu queria uma família Sabe que Houvesse paz Em casa É uma guerra É um balaio de gato Sei lá Uma coisa Em casa Deus Nem parece uma casa Deus Eu sempre sei Às vezes É só duas pessoas E elas Todas não se entendem Imagina Quando chegar aos dez Como é que faz Aí Onde é o céu Você fala Deus Eu não queria Eu não Pedi para você Nessa família Eu queria Nessa família Diferente Mas nós também Não pedimos Para nós Nessa família Mas Deus Nos deu Essa família Para que através dela Nós glorificássemos O nome do Senhor Porque nós Não somos nós Que pedimos É Deus que faz É o Senhor Que está no controle Ele que projeta As nossas filhas É por isso que muitas vezes Nós não entendemos Porque a nossa vida Não é projetada por nós Mas é por Deus Mas Ele está no controle Quem projetou E quem mandou Ele ordenou Ele está no controle Todas essas coisas E às vezes você vê alguém Na tua casa Querido De uma certa forma Meio que descontrolável Parafuso E sofre Parece querido Mas aí até onde vai O amor Até onde vai A misericórdia Nossa Até onde vai O perdão Aí muitas vezes Até onde vai Sabe que A compaixão A mesma que o Senhor Jesus Diu para cada um de nós Aí até onde vai A intercessão A mulher intercediu Com um duro De coração Repelte Até onde vai A nossa intercessão Jesus nos amou Claro que é difícil Amar Se fosse Ele nem pediria Para nós Claro que é difícil Amar Talvez você poderia Pensar Mas eu queria Nascer Uma família diferente Não é? Mude a tua família Através da tua oração Através da tua intercessão Você tem esse poder Essa autoridade Das mãos Mas eu estou orando Faz tanto tempo Continuando 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 buscando Continuando Derramando Suas lágrimas Aos pés de Jesus Por que irmãos? Até nisso Eu vejo graça E misericórdia Porque se não fosse Alguns motivos Que nós temos Para nós orarmos Será que nós Estaremos aqui agora? Será que A gente estaria aqui? A gente teria Outra coisa mais interessante Para fazer? Será que se Amanhã A nossa conta Estivesse Transbordando Será que Num domingo Como esse Será que nós Estaremos aqui? Ou será que Nós estaríamos Na nossa suíte De frente da Escuta o verão Na nossa casa? Será que Será que Nós estaríamos aqui Mesmo? Aqui mesmo Nós estaríamos Então eu louvo A Deus Até com os problemas Porque muitos Problemas que nós temos Usamos por cima De Deus E até nisso O Senhor muitas vezes Usa para nos atrair Para ele No amor de Deus Eu sou um grande Irmãos Ele usa a coisa Que nós não entendemos Para atrair Para ele A intenção do Senhor É atrair No nosso coração Para ele Esse é o que A gente vai E mexer Talvez você pense Mas Deus não tem Outro meio De atrair Irmãos Deus tem os seus meios Viva a vida Que Deus tem preparada Para você Aceite Aquilo que Deus Tem preparado Para você E o que Deus Tem preparado Para você Que lhe deu melhor Deus tem preparado Que lhe deu A melhor parte Para a tua vida Então querido Glorifica o Senhor Exalte o nome do Senhor Bendiga o Senhor Pela tua família Bendiga o Senhor Pelo trabalho Que você não acha Você é tão maravilhoso Glorifica o Senhor Que é de lá Que vem O teu sustento Glorifica o Senhor Irmão Pelo teu filho Pela tua esposa Pelo teu marido Glorifica o Senhor Por tudo Por mais que há Irmãos Desentende a redes Querido Glorifica o Senhor Peça O Senhor Para que o Senhor Dê donos Peça Para que o Senhor Dê sabedoria Sabe Para que você possa Administrar da melhor maneira Além da direção Do Espírito Santo Peça para que Deus Te use Lá mesmo Na tua família Para que você Possa ser abenço Para que você Possa ser luz Lá Para que lá Você possa Alcançar De certa forma Até mesmo Muitas vezes Aquele Boca de si Até mesmo Muitas vezes Galado Mas que você Possa alcançar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vivem esse mundo Muito carente Muito carente Muito carente Bom Vou falar isso Para que a pessoa Estava aqui Mas ontem A gente tem Costumo De abraçar Todos A gente Abraça Todos E a gente Estava lá Na porta Da igreja Olha só A carência E Estava na porta Despedindo Os irmãos E eu Dei um abraço Para uma pessoa Assim Só ficou meio assim Meio que se falou Choco Não sei como que ficou E aí Mas na hora que sai Você é passando Sabe É Rapaz Que negócio Que esse Pessoas Estavam diferentes Olha a carência Da pessoa Às vezes Falta um abraço Falta um abraço Mas muito mais Do que o braço Do homem Você pode receber O braço De Deus Você pode se abraçar Por você Nessa noite Gostaria de se Beijar os seus olhos Se você está perto De alguém Da tua família Já quer Não Se você está perto Se você está perto Do lado dela Você pode abraçar Em nome de Jesus E nós vamos orar Mas que minha esposa Vem aqui Em nome de Jesus Eu quero Eu quero Nós vamos orar Mas eu não gostaria Que você orasse por você Gostaria que você orasse Por essa bestia E por aqueles Que estão lá na tua casa Não ajudando a forças Para estar aqui Peço para você Interceder por eles Talvez você Esteja durando Tanto tempo por eles Que só não vai dar certo Que eles virem aqui E continuam Ele continuam Porque não existe um preço Sabe? Não existe algo Para que você Vê a tua família Diante do amor Não existe algo Para que você Não existe dinheiro Ouro de entrada Trabalho Você pode dizer Que a família Ser limpa ao Senhor Você dizer Obrigado Senhor Para a tua família Não existe dinheiro Então feche os seus olhos Em nome de Deus Eu vou orar por você Ora querido Por essas pessoas E eu vou orar por você Junto com você Nessa hora Em nome de Jesus Deus todo poderoso Deus é o Deus da família Deus estabeleceu A família Deus que criou O seu grupo popular Se criou a família Desde o Jardim do Éden Deus bendito Em nome de Jesus Nós oramos a ti Nós se mandamos Deus creio em ti Criando em cima De toda a água Criando o Senhor Que a tua palavra É a verdade Deus Criando que a tua palavra Absoluta Deus Nós apresentamos Para a nossa família Gente do Senhor Abençoa Deus nos preste Nessa hora Senhor A vida Seu da terra Do bom ouvido Para o quarto Deus a vida Senhor Agradece Deus Com a tua presença Em nome de Jesus Oh Deus Porque não são as portas Da nossa casa Deus Que nos guarda A segurança Mas a tua No protetor Que nos segura Que nos guarda Que nos sustenta Oh Deus Em nome de Jesus Que a tua comunhão Deus esteja sobre o nosso Pai Que a tua comunhão Deus esteja sobre a nossa Paz E a nossa casa De entendimento Deus Nós repreendemos Na nossa casa Tão espírito familiar Tão espírito maldito Que muitas vezes Tendo a entrada Tão se enviou Para celebrar O entendimento Tendo a essa união Nós rejeitamos Repreendemos E expulsamos Em nome de Jesus Assim nos fundamos Também Deus da vida Dos teus filhos Pai Nós apresentamos E colocamos Para cada vida De ti Senhor Deus a família Tem sido alvo Nesse tempo Alvo da mídia Alvo Senhor De influências Deus Eu o Pai Senhor E tem sido Desconselhos Trampados Os valores Que o Senhor Nos tem colocado Bem estabelecidos Para nós Abençoamos Deus As famílias Que estão Nessas portas Em nome de Jesus Nós quebramos Deus Todo o jogo Nessa hora Pai Toda maldição Se lançada Sobre a família Nós quebramos Nós esperançamos Em nome de Jesus Pelo poder Que é o nome de Jesus Eu não gostei O poderoso Leva-se Para a casa Dos teus filhos Deus Posta da paz Leva-se Para a casa Dos teus filhos Pai O amor Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós vamos sempre Como secretários Ativos Mandamos Para a tua família Deus Ó Deus Em nome de Jesus Para a comunhão Dos teus filhos Estaberecidos Mais santo Dentro do nosso lar Em nome de Jesus Muito obrigado Deus Muito obrigado Pai Aleluia Nós te louvamos Deus Nós te glorificamos Nós te ganhamos E nós te ganhamos Graças Pai Oh Deus Nós bendizemos Nosso irmão Aleluia Te agradeço Pela Vida 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 E por tua presença Do meu lar Te agradeço Pelo Pão De cada Diga Que o Senhor Nunca Deixou Faltar Te agradeço bem na nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço bem pelas Tuas maravilhas E os milagres caem na sua rádio do real E a minha cadeia é bênção do Senhor Ensina a cascar e a minha dor E a minha cadeia é bênção do Senhor E a minha cadeia é bênção do Senhor E a minha cadeia é bênção do Senhor Te agradeço bem na minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço bem na nossa harmonia E o Senhor nunca deixou a paz Te agradeço bem na nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já te agradeço bem pelas Tuas maravilhas E os milagres caem na sua rádio do real E a minha cadeia é bênção do Senhor 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 Amém. Amém mesmo amigos, que fique twisted das suas famílias. Se trouxeram um presente, um presente e umvereiro e uma família, mas não presença de número, não. Presença de Deus para cada um, e Deus criou e formou toda a criação de Reino Ah. Toda a criação de Deus é boa. Não se corrompe por si só Porque Deus fez assim Nós deixamos sua voz atravessando Nossa família precisa Da nossa intercessão Nossa família precisa da nossa oração Precisa da nossa ajuda Agora a vida que se fala dos filhos Irmãos, o senhor se venha Por ser sociológico Para nós formos da sociedade Vamos ajudar o outro Então ninguém em casa precisa de Deus Ah, você é isso Você não tem que saber o que precisa Então, elas são pessoas que precisam Por essa justiça Auchação de ajuda Algumas pessoas tem que suger um comportamento Não tem dificuldade Mas quem tem como belês As pessoas precisam de ajuda E nós estamos aqui para ajudar E você tem do Senhor queビre for Para nós, e para que o Senhor venha their salve Amém querido Por segunda feira O momento em que nós oramos individual, afinal, nós eramos os três anos.